É, Bibi Mob, gente, olha isso. Isso daqui eu não tenho opinião formada, tá? Mas eu achei muito legal e eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas. Já que estamos no mundo tecnológico e não tem como fugir disso. Então, tá aqui, ó, Bibi Mob. O Uber Público, né, de Araraquara, bomba com apenas um mês de lançamento. Olha que legal, eu achei legal isso. Então, é uma cooperativa de transporte, né? Então, não é uma empresa privada de transporte, é uma cooperativa que já tem alguma diferença, por mais que tenha seus problemas e tal, e pode vir a se transformar em um conglomerado, do Pipiqui, é uma cooperativa, não é uma empresa em si. E aí, o prefeito é o petista Edinho Silva, tá? Então, como que funciona esse Paranauê? Gente, olha que legal. Olha que massa. A quantidade de usuários do Bibi Mob, nesse primeiro mês de lançamento, que ficou em torno de 7 mil, foi além das expectativas. Nós fizemos um lançamento no dia 3 de janeiro, um mês considerado muito fraco, por ser férias, início do ano, com vários tributos, né, para serem pagos, o movimento cai bastante. Então, superou as expectativas. E o que que tá trazendo o motorista, o trabalhador, o trabalhador, né? Primeiro que esse trabalhador, provavelmente, ele já é aquele trabalhador precarizado, né? Que está lá trabalhando para o Uber, ou para o 99, ou para essas merda aí, né? Que a pessoa aluga o carro e não sabe nem se vai conseguir pagar, né? Então, não tem direitos, enfim, tudo. Então, nesse sentido, eu não percebo aqui nenhum tipo de alteração, né, Edinho, PT? Também não pegou e falou, não, vamos fazer uma legislação trabalhista, vamos não sei o quê. Não chegou nesse ponto, né? Não chegou. Mas o que eu achei bom, né, que o que é bom a gente tem que falar, por mais que possa ser bem melhor e mais inclusivo e mais emancipador, né? Menos precarizador para esse povo, né, que nós somos todos, sei lá, serviçais, né, dessas merdas. O aplicativo tem como grande novidade o desconto de apenas uma porcentagem de 5% a 7% do valor da corrida para a manutenção do software, né, da plataforma. Então, 95%, 95%, 97%, né, da corrida vai ficar para o motorista, tá? 93%, 95%, né? E no caso das outras, né, da Uber, do 99%, o motorista pode chegar a deixar 50% na plataforma. E eles falam que, na verdade, tem um máximo de 14%, né, mas é mentira. E na CPI da Uber, CPI dos aplicativos, né, que a gente, eu tô acompanhando aqui no canal, vai voltar, né, assim que a câmera, câmera aqui da Lespe voltar, mas vocês podem ver vídeo aqui no canal, tá bem escurecido que, pô, a Uber pega aqui em São Paulo, faz o registro da empresa numa cidade vizinha, onde o recolhimento de imposto sobre serviço é menor, só que ela atua, os seus motoristas, né, os seus, entre aspas, atuam na cidade, na capital. Então, isso já é uma evasão fiscal, né? Mas, em São Paulo, eu não vejo uma coisa dessa acontecendo, porque a gente nunca teve um governo, aliás, já teve, né? Mas, assim, considerando que a PSDB, no governo e na prefeitura, isso daqui seria quebrar com esse monopólio, né, com essa, com esse governo que, assim, representa um lobby, né, privado. Então, aqui em São Paulo, pra isso acontecer, teria que enfrentar a Uber, teria que enfrentar a 99. E há interesses, que parece que há, pra que isso não ocorra, porque se deixa a evasão fiscal rolar solto, se deixa precarizar os direitos, se deixa o irmãozinho andar de bicicleta com uma caixa gigante nas costas, ignorando a lei de trânsito, exatamente, né, Provavelmente, uma medida dessa não seria muito bem nem vista aqui, porque aqui em São Paulo, o bagulho é louco. Mas, espero que eles ainda coloquem direitos trabalhistas pra essas pessoas. E, porra, precisa ter trabalho, né, mais... Mais justo, né, pras pessoas, né, menos explorador. Mas, dentro do que é colocado, eu achei uma mínima, mínima, mínima evolução, uma coisa legal, né, que foi feita em Arara para. E é isso. E a cooperativa ainda tem diversas parcerias, com descontos em serviços, né, como conserto de pneu, autocenter, lava rápido, guincho. Isso daqui tem cara, assim, daquelas startups, né. Você vai vir PJ empreender aqui, você não vai ser registrado, só que você vai ter acesso a Dolce Gusto, a uma cafeteira chique. Meio que é isso. Tira seu direito, mas te dá desconto pra você ter o vale-compra de assinatura de vinho, né. Enfim, mas eu achei uma coisa positiva. Queria saber o que vocês acham, né. Mas eu achei que é melhor, apesar de que ainda falte, né, ainda falte a qualidade do trabalhador, é uma exploração ainda, né, quer dizer, a pessoa ainda vai estar nesse sistema de, se eu ficar doente, fudeu, não tem o que eu fazer, né. Mas, minimamente, vai conseguir aí monetizar uma parte maior dos seus ganhos e a população parece que gostou também porque tá usando. Mas é isso que a gente tem que conversar, porque, olha, eu vou falar, tem muita coisa errada e aí quando se faz a gambiarra na coisa errada, não quer dizer que ela ficou certa, né. Ela continua errada, entendeu. Então, essa gambiarra feita em Araraquara pelo prefeito Edinho Silva, do PT, eu achei interessante, falta coisa, espero que melhore, mas é algo a ser observado aí pra gente poder analisar essa evolução. Então, porque antes a gente queria evoluir as leis trabalhistas pra um trabalho, um trabalhador mais forte, né, vamos dizer, um setor, né, produtivo, entre aspas. Agora não, agora a gente tem que retroceder as leis trabalhistas que tinham, porque aquilo ali era, entre aspas, bom demais, parece, porque agora como não tem nada, 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 parece até que perdeu o referencial, o parâmetro, né, mas aqui a gente não perde. Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinho, a Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri